Então 47, apoio cultural, oral sim, sua referência em implantes dentários, Alcoa. Muito boa noite a você plantonista, muito boa noite a você que nos acompanha, mais um Plantão 47 no ar. Hoje é quarta-feira, dia 3 de julho de 2019, hein gente, é isso aí, mais um Plantão 47 tá no ar, mais um Plantão 47 pra você. Se atualizar, saber de tudo que tá rolando aqui em nossa Poços de Caldas, em nossa região, as principais matérias também, a repercussão do jornalismo aqui do Grupo CIOF de comunicação, hein. Então vem comigo, vem comigo, vamos juntos, hein meu querido, aqui no Plantão 47 com os principais detalhes. E embora hoje estamos aí com os aplicativos e tudo mais, as redes sociais estão meio capenga aí, viu, nós vamos até falar disso logo em seguida aqui. Mas a gente deixa aqui os telefones, deixa anotadinho na hora que se restabelecerem todos os sinais aí das redes sociais. Você entra em contato conosco, o WhatsApp já tá aqui na tela, o 999273591. E ainda assim você manda a sua mensagem, responde pra nós o que você quiser também do Cubo Misterioso. E claro, manda a sua mensagem, o seu boa noite, o seu abraço e se declare aqui para o Plantão 47, você que já é um plantonista assíduo, você que já tá sempre aqui. E o nosso Facebook também, facebook.com.br tvplanweb. Sempre que você quiser, mande a sua pergunta, a sua denúncia também. Nós não estamos ainda em nossa live justamente por isso, então você que tá nos acompanhando hoje diretamente aqui pela TV Plan, certinho? E já, a gente já começa falando justamente disso, viu, os aplicativos, Facebook, WhatsApp e Instagram, eles permanecem instáveis desde o período da manhã desta quarta-feira, viu. Esse detalhe que nós vamos falar ainda hoje no Plantão 47. Entre os outros destaques, viu, mulher é conduzida da Delegacia da Polícia Civil de Andradas por manterem cativeiro pássaros da fauna silvestre. E ainda, camareira dependente química é presa após furtar produtos em um supermercado do bairro Dom Bosco, na zona leste de Poços de Caldas. Confira outros destaques com a nossa querida repórter Letícia Fagundes, que chega com tudo aqui no Plantão. Casa em construção e abandonada pega fogo ontem à noite no bairro Azaleia, zona leste de Poços de Caldas. O local é usado por um morador em situação de rua. E foi adiado por tempo indeterminado o júri popular do homem suspeito de ter matado carbonizado a sogra em abril de 2018 no bairro Jardim São Paulo. O criminoso furta 47 produtos de uma oficina no homo charifado do DMED Distribuição, na zona leste de Poços de Caldas. Esses são alguns dos destaques do Plantão 47 desta quarta-feira, que já está no ar. Muito obrigado, viu Letícia? Muito obrigado mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir cada um desses assuntos aqui no Plantão 47. Então você tem que ficar ligado. Não sai daí, hein? Fique ligado conosco aqui no Plantão, aqui na TV Plan, com muitas coisas, viu? São muitas notícias para esta quarta-feira aqui no Plantão 47. A gente já começa, como sempre, falando do Cubo Misterioso, hein? O Cubo Misterioso. Roda a vinheta aí, meu querido Marcão. O Cubo Misterioso já está em minhas mãos, hein, gente? Muita gente está até me parando na rua perguntando o que tem dentro do Cubo. Ah, meu amigo, eu não vou falar, né? Eu não vou falar para você, não. A nova rodada valendo 150 reais, viu? É isso aí, a dica da semana. Normalmente é colorido. Você já decorou todas as dicas, hein? Mas eu lembro você, eu ainda vou reforçar e refrescar a sua cuca. Tem mais de uma utilidade, foi a primeira dica. A segunda dica. Uma das utilidades é decoração e normalmente é colorido, viu? Tem algum palpite aí? Então manda para nós o nosso WhatsApp, que é o 999273591. Manda em mensagem de texto, viu? Que está funcionando mensagem de texto normalmente. Quem acertar vai levar o prêmio no valor de 150 reais. 150 reais se você acertar o que tem aqui dentro do Cubo Misterioso, que hoje vai ficar no cantinho aqui do nosso cenário aqui do Plantão 47, hein? Ó, já vamos começar dando aquele recado, viu? Porque, como sempre, a gente tem os melhores parceiros, viu? A Artes e Cores fabrica uma linha completa de revestimentos, texturas, grafiatos, tintas e impermeabilizantes. Será você mais um cliente satisfeito, comprovando a qualidade, economia e know-how da Artes e Cores. Há quase duas décadas trabalhando com as melhores matérias-primas, produzindo produtos de alto padrão e oferecendo mão de obra especializada em poços e região, hein? Olha que beleza, hein, gente? Então nos visite na Rua Leontina Generoso, número 100, no bairro Santa Ângela. O telefone tá aí na tela, ó, 3721-2138. Artes e Cores, hein? Tem muita coisa, ó, grafiatos, texturas, enfim. Tudo aquilo que você precisar, você vai conseguir resolver na Artes e Cores. Fala que você viu aqui no Plantão que você vai ter um atendimento especial. Ó, pessoal, justamente pra gente falar sobre a questão, então, dos aplicativos, viu? Pra você entender. Os aplicativos Facebook, WhatsApp, Instagram permanecem instáveis desde o período da manhã desta quarta-feira. Os usuários dos aplicativos estão relatando os problemas por meio de plataformas, como o Twitter, dizendo que não estão conseguindo enviar pelas redes sociais arquivos de mídia como fotos, vídeos e áudios. Segundo o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, o Brasil não é o único afetado pelo problema. Abre aspas. Há também relatos de instabilidade nos Estados Unidos, no México, no Peru e em alguns países da Europa, viu? Fecha aspas. E por meio de nota, o Facebook, que é responsável pelos três serviços, informou também que está trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível. Ainda, segundo a nota, tem mais um depoimento, viu? Abre aspas. Sabemos que algumas pessoas estão tendo dificuldades em fazer upload ou enviar imagens, vídeos e outros arquivos em nossos apps. Pedimos desculpas pelo transtorno e informamos que estamos trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível. fecha aspas. Esta nota, uma parte da nota que foi divulgada por parte dos diretores responsáveis pelo Facebook, já que não é apenas aqui no Brasil. Esse problema, segundo o Down Detector, esse site justamente informou que outros países também estão sendo afetados com esta situação. Por isso, não se desespere, viu, gente? Logo vai estar tudo certo. Você que está viciadinho aí, ó, no WhatsApp, no Face, está assistindo o plantão, ao mesmo tempo está mandando mensagem aí, desesperado que não está carregando, calma, meu filho. Aproveita hoje para você se desligar. Coloca o celular de lado aí e assiste o plantão 47, certo? Foi adiado hoje, por tempo indeterminado, o júri popular do homem suspeito de ter matado a sogra dele carbonizada em abril de 2018 no bairro Jardim São Paulo. Eu lembro desse caso, viu? O júri teve início por volta das 9 horas da manhã no Fórum de Poços de Caldas. Mas, segundo o Ministério Público, o réu Lucas Oliveira da Silva e testemunhas foram ouvidos, mas a defesa alegou que Lucas teve um surto psicótico no dia do crime. Com isso, a defesa solicitou um exame de sanidade mental. O juiz do caso decidiu dissolver o conselho de sentença, sendo assim, os jurados foram dispensados. O exame deve ser feito e só depois do resultado, em mãos, a sessão do júri deve ser retomada. Não tem data para novo julgamento por meio do júri popular. O crime, para você lembrar, ele aconteceu em 2 de abril do ano passado, em 2018. Já passou tudo isso, hein, gente? O tempo está voando, viu? No mesmo dia, o Lucas foi preso. Na época, de acordo com a polícia militar, Maria José Menezes, de 67 anos, ela estava na casa dela quando o suspeito teria colocado fogo na casa com a idosa dentro. A perícia identificou perfurações no corpo da vítima, além de um corte no pescoço e partes carbonizadas. Ainda, segundo a polícia, testemunhas relataram que o suspeito, após o crime, ele fugiu. Que foi exatamente aquela situação, até por isso as imagens que passam também aparecem lá na represa e tudo mais. Ele foi preso pouco tempo depois, próxima à represa Saturnino de Brito. Então, na imagem a gente vê ali a casa dela, a gente vê, né, na anterior a gente teve a fumaça aí. Aí sim, o momento que ele foi preso, né, o corpo de Balmeiros teve que ir até o local porque ele teria fugido e teria ido até o local à represa para tirar a própria vida. A suspeita da polícia é de que o acusado tenha matado a sogra e em seguida colocado fogo na residência, né. Então, a defesa dele diz, então, essa situação de que ele teria tido um surto psicótico. Então, será avaliada essa situação justamente sobre a sanidade mental dele para que ele possa ser julgado, para que esse júri popular possa ser, de fato, retomado, hein. Mas, complicada a situação, hein. Colocou fogo na residência, foram constatadas essas perfurações. Muito triste a história. Agora, eu quero falar especialmente com você, papai, com você, mamãe, que quer tornar o seu pequeno e um grande leitor, hein. Acho que é o sonho de todos os pais, hein. Você já conhece a Leiturinha? A Leiturinha é o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil que nasceu aqui em Poços de Caldas e hoje, após cinco anos, já está presente em mais de cinco mil cidades para 150 mil famílias. Todos os meses, a Leiturinha envia para você livros com temas selecionados para a idade da sua criança. E também uma surpresinha para brincar, montar, colecionar e usar todos os dias. Por isso, receba a Leiturinha em sua casa e tenha grandes momentos de aprendizado e diversão em família. Acesse o site, então, em leiturinha.com.br e receba seu kit com presente especial a partir de R$ 29,90. Leiturinha, família que lê junto, é outra história, hein. Muito legal para você. Começou em Poços, hoje já atende a mais de 150 mil famílias. Muito bem, a Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos suspeito de tráfico de drogas no início da noite de ontem, no bairro Jardim São Paulo, zona leste de Poços de Caldas. De acordo com a polícia, o suspeito foi abordado durante uma operação pelo bairro e, de longe, os militares observaram quando o rapaz retirou do bolso 14 pedritas de crack. Olha lá as pedrinhas lá, ó. Tudo parece umas balinhas, viu? Mas não é balinha boa essa aí, não, viu? Elas estavam embaladas e prontas para venda. Dessa forma que eles embalam para vender, né, em saquinhos plásticos, eles fazem como um terço, né? É dessa maneira que eles fazem a venda e depois eles destacam pedra por pedra. A venda já estava pronta, né, mas assim que o rapaz avistou a PM, ele tentou jogar a droga na rua próximo ao meio fio, ali na calçada mesmo. Nas buscas pelas pedras de crack, a polícia localizou ainda com o suspeito R$ 80,00 em dinheiro. O suspeito, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos, hein? Cadeia nele, então, hein? Foi encaminhada aí a delegacia, foram 14 pedras de crack encontradas, é tráfico de drogas, são várias pedras, né? Cada pedra dessa, eu posso até estar errado, mas aproximadamente em cerca de R$ 10 a R$ 15,00 por pedra, né? Então, no caso, ele não tinha uma grande quantia, mas não é assim que funciona, né? Se tiver uma vendendo, já enquadra em tráfico também. E foi mais um caso aí também de sucesso por parte da Polícia Militar. Até isso aí mesmo, hein? A PM tá firme, tá aqui, ó. Tá aqui no cangote de toda essa molecada aí também, que tá, infelizmente, adentrando ao mundo do tráfico, adentrando ao mundo do crime. Parabéns pra Polícia Militar nesse trabalho desempenhado. Um idoso de 88 anos passou por um sufoco na manhã de hoje, após ser vítima de um golpe na área central de Poços de Caldas. Ei, gente! Para a Polícia Militar, o idoso relatou que estava na fila do caixa de uma lotérica, localizada na Avenida Marechal Deodoro, quando foi abordado por um homem que disse que uma outra pessoa estava querendo falar com ele. A vítima foi até a outra pessoa que lhe convenceu de seguir com ela numa carona até a casa do idoso. Quando chegaram na residência, a vítima estava acompanhada com o motorista, porém teria perdido os sentidos e deixado que o homem levasse o dinheiro juntamente com outros documentos que o idoso não soube precisar a PM. O valor levado pela dupla não foi divulgado, mas é muito trágico, né? O número de estelionatários que nós temos e esses estelionatários que cometem esses crimes a sangue frio, né? Um senhor de 88 anos, será que ele não teve pai, não teve avô, né? Para pensar nisso? Complicada demais essa situação, nos coloca na pele do outro, né? Infelizmente os golpes ainda acontecem e com muita frequência e o principal alvo desses criminosos são mesmo as pessoas da terceira idade, as pessoas mais idosas. Tem que tomar muito cuidado, hein? Olha, pessoal, é hora de falar da Cabana Pizzaria. Você sabia que a Cabana Pizzaria tem almoço aos domingos e feriados? Esta pizza deliciosa! É hora de você ficar com água na boca, hein, gente? Cabana Pizzaria 3414. Você liga lá, você fica à vontade. Tem pizza, tem coisa muito boa lá. Tem também porções à la carte. E além disso, é claro, temos o nosso drive-thru. É, meu amigo, o drive-thru, o nosso choppinho, essa imagem também é para quebrar as pernas, em brinquedoteca. Tem de tudo, é a Cabana Pizzaria. Tem na Avenida João Pinheiro e também na Avenida João Ferreira Gonçalves, lá no Amarilhas 3414-9200. Dá uma ligadinha lá para você conseguir comer aquela pizza, viu? Já é quarta-feira, já está na hora, viu, de fazer aquela boquinha lá na Cabana Pizzaria. Pessoal, uma camareira de 40 anos foi presa em flagrante após furtar diversos produtos de um supermercado localizado no bairro Dom Bosco, zona leste de Poços de Caldas, ontem à tarde. Muitas vezes os supermercados têm sido alvo de criminosos ou de pessoas, usuários de drogas, pessoas que estão por muitas vezes também aí sob efeito de algum alucinógeno e tudo mais. Então, tem sido cada vez mais provada a vulnerabilidade de supermercados, né? Porque aquilo, muitas vezes até se coloca uma câmera, até se coloca ali pessoas para poder evitar isso, mas acontecem muitos casos desses crimes, viu? De acordo com a Polícia Militar, durante o patrulhamento pela rua Maracanã, ali no bairro Dom Bosco, a viatura foi abordada pelo dono do supermercado Gouveia, viu? Ele informou que a mulher pegou diversos produtos das prateleiras e escondeu dentro de uma bolsa e fugiu do estabelecimento comercial sem pagar. Ou seja, ela foi lá, na maior frieza, colocou tudo dentro da bolsa e saiu. Ela foi abordada pela Polícia Militar na rua Pacaemboa, ali próximo, inclusive, e com ela foi encontrado um creme para pentear cabelo, um pote de 300 gramas de achocolatado, uma embalagem de 500 ml de limpador de uso geral, uma lata de óleo e uma caixa de bis. Então, ó, recapitulando, ela pegou muita coisa, creme para cabelo, produto para limpeza, higiene pessoal, óleo para cozinha e tudo mais, e essa caixinha de bis. Para a Polícia Militar, ela relatou que é usuária de drogas e furtou porque estava com fome. Olha, se você está com fome, você não vai roubar um creme para cabelo, né? Começa por aí já, mas tudo bem, né? Vamos prosseguir. A mulher foi presa e conduzida à delegacia da Polícia Civil, juntamente com os produtos recuperados, ressaltando que nada justificaria um crime, né? Hoje em dia nós temos vários serviços prestados em nível federal, também de acolhimento, casas de passagem e tudo mais, e aí nós tivemos este caso, só que é o que eu estou falando. E infelizmente são muitos casos que são registrados diuturnamente aqui em Poços de Caldas. Isso eu estou falando só em nível local, né? Mas são os supermercados, cada vez mais eles têm sido assaltados, têm sido furtados, né? Já tivemos casos de gente roubando picanha, já tivemos casos de pessoas roubando cerveja, né? E aí são abordados e falam, ah, eu estava com fome. Fome de cerveja, meu filho? Aí é complicado, porque agora na maioria dos casos existe esse depoimento. É claro que foi feito o trabalho da PM, assim como todos nós, enquanto consumidores, também o próprio supermercado tem todas as suas contas para pagar e não tem como ficar oferecendo aí também os produtos gratuitamente. Por isso, devem haver os serviços prestados por parte da promoção social. Mas, mais um caso aí de sucesso também na Polícia Militar, ainda bem que havia uma viatura passando por ali pelo bairro e olha a importância disso, hein? Olha a importância das viaturas estarem circulando e tudo mais pelas zonas mais periféricas, né? Pelos bairros da cidade, realmente podem solucionar alguns desses crimes. Um homem furtou 47 produtos de uma oficina localizada dentro do almoxarifado do DMED, Departamento Municipal de Eletricidade, que fica no Vale das Antas, na zona oeste do município. Para a Polícia Militar, um funcionário da instituição, ele relatou que ao chegar para trabalhar, ele percebeu que 47 equipamentos haviam sido furtados de uma oficina do departamento, viu? Os funcionários, eles verificaram o sistema interno de monitoramento por câmeras e constataram que no dia 29 de junho, um rapaz entrou na área externa do pátio, da oficina de manutenção da rede subterrânea de distribuição e, em seguida, ele entrou na área interna da oficina. Ele teria utilizado... é bem otacioso, ele, viu? Ele teria utilizado uma barra de ferro para romper o cadeado, né? Ali da porta e, ainda segundo a polícia, o suspeito teria permanecido na oficina. Ele... foi praticamente compras que ele fez, viu? Porque quando você vai comprar ferramentas, às vezes você vai numa loja e tal, você fica um tempinho ali, eu vou pegar isso, vou pegar aquilo, não vou levar isso, não vou levar aquilo, isso aqui tá caro, isso aqui tá barato. Ele fica... e aí você gasta um tempinho, meia hora, né? Quarenta minutos, uma hora. Ele ficou por cerca de uma hora. Entrava, saia do local. Entrava, saia do local, transportando esses diversos materiais que foram furtados. Também foi possível observar que o suspeito pegava os materiais e arremessava para o outro lado do muro, ou seja, para facilitar. Escolheu ali, jogava de lá, que depois ele ia passar para poder pegar todos os materiais. Até agora, os produtos não foram recuperados, nem o suspeito preso. Mas, felizmente, essas imagens, né? Essas... do circuito interno de monitoramento poderão ser utilizadas. Já foram, inclusive, repassadas à delegacia da Polícia Civil. E a gente torce também para que este criminoso possa ser encontrado, porque são muitas ferramentas. Com toda certeza, é um prejuízo, né? Para o Departamento Municipal de Eletricidade. 47 ferramentas. Isso aí tudo pode, realmente, trazer um prejuízo, viu? E não é a primeira vez que acontece, não. Esse que é o problema, viu? Já tivemos vários casos envolvendo ferramentas, equipamentos, né? Nessa semana, inclusive, nós falamos aqui que a Polícia Civil encontrou com, rapaz, vários equipamentos, maquinário mesmo, né? Serras, maquitas e tudo mais. Isso tudo que são roubados de fazendas, locais mais afastados, né? Às vezes, até na zona rural, inclusive, esse almoxarifado, ele fica indo ali para o Córrego Dantas, né? Então, fica num local mais afastado. Embora tenhamos também circuito de monitoramento e tenhamos, inclusive, ali um guarita, né? Temos uma pessoa que fica ali nesse monitoramento. Ele conseguiu, nessa audácia, passou por um local ali que ninguém viu, uma parte mais subterrânea, entrou no local, arrebentou o trinco da porta, foi lá, ficou tranquilinho, cerca de uma hora lá dentro, né? Escolhendo ferramenta por ferramenta. Ah, essa eu vou levar, essa eu não vou e tudo mais. Jogava para o muro. Beleza, essa aqui está show. Vou poder vender, porque é lógico que ele faz tudo isso para poder comercializar peças que são, sim, muito caras. Olha só, a Rede Delimpa. É uma franquia especializada em produtos de limpeza com 35 lojas em todo o Brasil. Na DeLimpa, você encontra produtos e acessórios de limpeza de qualidade e com os melhores preços. Lá, você ainda tem um ótimo atendimento, é um atendimento de primeira mesmo, com recomendações de quem entende. Além do Pinho Gel e do Limpa Tudo, que são exclusivos e os melhores do mercado, você encontra também o OptiMax. É, tem o OptiMax, uma cera líquida de alta qualidade para pisos de madeira amadeirados, laminados e porcelanatos imitando madeira. Limpa, brilha e não escorrega. Experimente, então, o OptiMax em sua casa. Dá um pulinho lá, viu? Também pode ser utilizado em escritório ou consultórios. Venha para DeLimpa, na rua Newton Delgado, número 53, na Vila José Carlos. Telefone, anota aí. Está aqui na tela já, viu? 3721-8124, Rede DeLimpa, parceira do Plantão 47. Olha, gente, uma casa abandonada pegou fogo no bairro Jardim Azaleias. Isso foi na zona leste de Poços de Caldas, ontem à noite. E mais um caso aí envolvendo o Corpo de Bombeiros. Tem trabalhado bastante, viu? Os militares aqui de nossa Poços. E mais um caso com riscos também, viu? De acordo com o Corpo de Bombeiros, a residência abandonada, ela estava sendo utilizada por um morador em situação de rua. Ainda segundo os bombeiros, dentro do imóvel foi encontrado papel, madeira, lixo e roupas. Tudo espalhado ali pelo local e por isso as chamas se alastraram pela vegetação ao redor da casa. A gente vê ali a chama, ó. Ó o fogo, hein, gente? Complicado demais. Tinham residências em volta. Além dessa parte da vegetação, que foi dito, muita fumaça se formou ali também, viu? Os bombeiros, eles destacaram também que o morador em situação de rua não estava no imóvel. Ainda bem, viu? Porque isso aí ainda poderia se tornar uma tragédia, muito além de um dano material, entre aspas, né, dessa casa abandonada. Não tinha ninguém, então, no momento desse incêndio. Portanto, ninguém se feriu. O combate às chamas durou cerca de três horas. Então não foi brincadeira, não, viu, gente? Três horas que os bombeiros precisaram atuar, precisaram trabalhar. Eles não informaram a possível causa do incêndio, mas é aquilo, né? Geralmente, quando a casa está vazia, está sozinha, digamos assim, e com muita coisa espalhada e tudo mais, uma situação dessa, é difícil ser a questão de pane elétrica, algum curto circuito, que muitas vezes acontece em residências, ainda mais se tratando de uma casa abandonada. Então é provável que possa ser a questão de um cigarro que foi deixado em algum local, perto de uma cama, nessa sujeira mesmo, né? Ou até mesmo alguma vela que foi deixada acesa, e por isso pode trazer realmente esse perigo, viu? E muito perigo mesmo, viu? Até porque, imagino o desespero de vizinhos ali, né? Vizinhos de porta mesmo, que com esse incêndio, o fogo se alastrando, felizmente, bombeiros que fizeram esse atendimento rapidamente chegaram até o local, mas mais uma vez, a gente ressalta, viu, gente? Como casos desses, que são casos mais isolados em questão de uma casa abandonada. Mas nós, enquanto em nossas residências, tomamos certo cuidado, né? Vai sair de casa, não deixar nada aceso, não deixar um cigarro ali por perto, não deixar alguma vela acesa em um local que possa pegar fogo, deixa ela com um pratinho com água, que se caso acontecer alguma situação, ela não vai se alastrar e tudo. Por outro lado, o cigarro mesmo não tem que deixar ele aceso, né? Apaga, joga ele fora e tudo mais, pra evitar qualquer problema, pra evitar um acidente grave, né? Assim como esse poderia ter sido ainda pior. Pessoal, olha só, hein? Com o slogan Dois Sangue Salve Vidas, os bombeiros de Poços de Caldas estiveram na manhã de hoje no Hemocentro, hein? Olha só que legal. E eles foram lá pra doar sangue. A ação faz parte das comemorações do Dia Nacional do Bombeiro Militar, celebrado ontem, 2 de julho. E a nossa querida repórter Letícia Fagundes acompanhou a boa ação e chega com mais informações. Fala, Letícia! É isso mesmo, Galo. Em comemoração ao Dia Nacional dos Bombeiros, que foi comemorado neste dia 2 de julho, militares realizam uma doação de sangue para o Hemocentro de Poços de Caldas. Os bombeiros chamam a atenção da população para a doação no inverno. A gente vê como um ato de amor ao próximo, né? Mais do que a nossa profissão, né? Como salvar vidas, né? Mas é um ato simples, mas que pode salvar uma vida. Pra quem vem doar, pode não ter uma importância muito grande, mas pra quem precisa, né? Que sofre um acidente automobilístico ou que precisa de uma pós-cirurgia, né? De fazer uma reposição volêmica sanguínea é de suma importância. A doação de sangue faz parte de um calendário comemorativo da primeira companhia independente do Corpo de Bombeiros da cidade. A semana de prevenção que ela antecede é uma semana comemorativa que antecede o Dia Nacional do Bombeiro, né? Que foi na data de ontem, dia 2 de julho. Então foram várias atividades que foram executadas pela primeira companhia independente de Poços de Caldas e pelo 6º Comando Operacional de Bombeiros. Entre elas, né? Tivemos a Corrida da Rapai no domingo, né? Uma competição operacional na segunda-feira e também tivemos no dia 27 a Operação Alerta Vermelho. Segundo a Fundação ProSangue, as doações caem em até 35% no inverno em relação às outras épocas do ano. A captadora aqui do Hemocentro de Poços de Caldas fala da importância das pessoas virem até aqui realizar a sua doação. É historicamente falando, né? Todo ano, nesse tempo de inverno e férias, nosso estoque abaixa, né? Os nossos doadores somem da nossa unidade. Essa ação do Corpo de Bombeiros é muito importante porque eles já são profissionais muito admirados dentro da sociedade, né? Então com essa ação a gente espera que a população siga o exemplo deles e vem até a unidade fazer a doação de sangue e ajudar a gente a aumentar nossos toques. Bombeiros que participaram dessa doação falam da importância desse gesto de amor e ato que pode salvar vidas. No nosso tempo, a gente sempre vem investindo primeiramente em prevenção. Quando a prevenção falha, nós partimos para o socorro e o salvamento. E aí nessas situações a gente vê a necessidade sempre de ter doadores de sangue, porque geralmente um processo de acidente ou de alguma coisa que ocorra sempre precisa de um suporte médico por trás. E aí entra a importância do doador de sangue, né? Uma vez também que quase todos os bombeiros são os doadores. Eu sou doador e eu acho que quase todos que estão aqui são doadores. E nessa situação que é, para nós rotineiros, às vezes para algumas pessoas é atípica. E a gente está aqui só geralmente para mostrar e para incentivar os cidadãos a vir doar sangue, que é um ato simples e de amor ao próximo. Aquele que puder doar sangue, acho muito interessante salutar para ajudar o próximo, porque além do estoque estar baixo, você está fazendo uma ação que vai ajudar muitas pessoas, não somente uma, mas várias. Imagens de Juliano Marquezine, Letícia Fagundes para o plantão. Muito legal, hein, pessoal? Parabéns a todos os militares que fizeram este ato solidário aqui. É solidariedade na V, hein, gente? Vamos doar, vamos ajudar lá. Como a Letícia mesmo disse aí na reportagem, existe essa diminuição aí, cai em 35% ou até mais. Geralmente são 40 pessoas dia que vão lá doar, assim no período normal e tudo mais. E hoje em dia a gente está aí com cerca de 20, 25 pessoas por dia apenas. Certo? Então vamos lá doar, você tem que ter mais 50 quilos, tem que estar saudável e tudo mais, não pode ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas. Aí tem algumas contraindicações em questão de tatuagem, um ano, piercing, seis meses e tudo mais. Você entra em contato, vai lá no Hemocentro, com certeza vai dar certinho para você fazer a sua doação, se não der certo, você tem que incentivar o seu amigo, o seu irmão, o seu pai, sua mãe. Quando ele puder, quando ele quiser, ele vai lá, isso aí você vai salvar até quatro vidas, porque uma bolsinha que são 450 ml de sangue, elas são divididas em plaquetas, em hemácias e tudo mais. Então tudo isso é muito interessante, é muito importante. Tem que doar sangue mesmo, é muito rápido, a doação dura ali em cerca de 5 a 6 minutos, fora que tem lanchinho, tem o pré-lanche, o pós-lanche, o atendimento impecável de toda a equipe, todos os servidores do Hemocentro, fora é claro também, as captadoras aí, que tem as mãos de anjo, viu? Vão lá, você nem sente agulhada aqui, viu? Agulhada é tranquilinha, tranquilinha, correto? Ó, tá na hora de você conhecer o Empório Gourmet, Hermas, é Empório Gourmet, hein? Dar aquela recheada na sua cozinha, tem de tudo lá, tem vinhos especiais, licores, cervejas especiais, sucos, frios, e chás dos mais variados tipos, e produtos a granel também, hein? castanhas, é uma maravilha lá o Armazém Empório Gourmet, é a sua festa de qualquer período aí do ano, tá garantida, viu? Você vai lá, pega aquele petisco, aquele salaminho e tal, pega também um amendoinzinho, uma castanha de caju, tem picão, olha que beleza, gente, olha que beleza, hein? Lá vai dar tudo certo, Avenida Magda Pinto Amarante, número 132, 3712, 3713, 4491, entre em contato, e conheça o Armazém Empório Gourmet, parceiraço aqui do Plantão 47. Vamos ver algumas participações, o pessoal que tá participando conosco, quero ver, hein? Quero ver bastante participação, você mandando pra nós o nosso WhatsApp, a Sabrina falou pra nós aqui que já tá voltando, viu? As redes sociais estão voltando aí, gradativamente, hein? O Rodrigo, lá do Filadélfia, mandou boa noite, Luiz, manda um abraço pra minha esposa, Adriana, tá mandado, viu? Um abração, Adriana, pra você também, meu amigo Rodrigo, tamo junto, meu querido. Boa noite, a Jaqueline mandou pra nós, boa noite a todos. Estou de plantão com vocês, e nós estamos de plantão sempre. A Raquel do Marimaculada também mandou um boa noite, boa noite, gostaria de mandar um abraço, uma declaração de amor aqui, pro meu namorado, o Guilherme, nós acompanhamos o plantão todos os dias, um abração pra vocês, viu, casal? Tamo junto, hein? Continue conosco aqui no Plantão 47, nós vamos fazer um intervalo, coisa rápida, daqui a pouquinho a gente volta, mas não esquece não, nós estamos de plantão. E voltamos, Plantão 47, desta quarta-feira, pra você que chegou agora, muito boa noite, um abração pra você que tá aí ligado, na TV Plan, em Plantão 47, com todas as notícias, tudo aquilo que tá rolando, em nossa região, também notícias, que são de interesse público, aqui na TV Plan, hein? Quando eu falo as palavras, confiança, credibilidade, e um tratamento cheio de carinho, é lógico que eu tô falando, da Oral-Sim Implantes, hein? Além da Oral-Sim, eu também estou falando de você, você que tá aí, na melhor idade, pra sorrir, hein? Você que tem essa grande conquista, em sua vida, e chegou a hora de realizar, o seu implante dentário, hein, gente? Não vamos dar bobeira, é só ligar lá, o telefone tá aqui na tela, 314-0300, e é só agendar uma avaliação, a Oral-Sim Implantes, assume o compromisso, de devolver os seus dentes fixos, a Oral-Sim, assume o compromisso, de resgatar a sua mastigação, e o sorriso, que você tanto merece, até porque, não é mesmo, gente? Sempre é tempo, de voltar a sorrir, estar feliz o tempo inteiro, o telefone, anota aí, 314-0300, Oral-Sim, sua referência em implantes dentários, certo? Não vamos dar bobeira não, hein? É a hora do nosso Cubo Misterioso, roda a vinheta pra nós aí, Marcão, Cubo Misterioso! Vamos lá, e ninguém acertou ainda, o que temos dentro, do nosso Cubo Misterioso, é o Cubo Misterioso, valendo 150 reais, em 150 mangos, a dica da semana é, normalmente ele é colorido, a primeira dica, só lembrando, viu, foi que tem mais de uma utilidade, a segunda dica foi, uma das utilidades é decoração, e agora, a terceira dica, valendo 150 reais, normalmente, é colorido, o Cubo vai ficar aqui, pra você ficar pensando, pra você imaginar alguma coisa, ele tá no cantinho aqui, é justamente pra ele ficar te olhando, te paquerando, manda pra nós, manda pra nós o nosso WhatsApp, 999273591, e aí, você realmente vai poder, concorrer a esses 150 reais, e aqui é assim, acertou, ganhou, não tem essa de sorteio não, você tem que acertar, o que tá aqui dentro, se acertar, você leva o prêmio, que já está acumulado, em 150 reais, bom, uma mulher de 55 anos, foi conduzida, a delegacia da Polícia Civil, de Andradas, por manterem cativeiro, pássaros da fauna silvestre, de acordo com a Polícia Militar, após atendimento, a denúncia anônima, a PM esteve na casa da mulher, localizada, a rua Alberto Nholla, no Vila Botelho, na residência, a polícia foi recebida, pela suspeita, que informou, que tinha em casa, somente periquitos australianos, e canários belgas, que por serem exóticos, não necessitam de documentação, para serem mantidos em casa, viu, ao entrar na casa, a polícia encontrou, seis canários belgas, um periquito australiano, e uma calopsita, além de uma maritaca, com as asas cortadas, para impedir a ave de voar, ainda é uma judiação, isso aí, viu, triste mesmo, a mulher não possui, a cadastro técnico federal, para a criação das aves, da fauna silvestre, ela foi conduzida, à delegacia, e se comprometeu, a comparecer, no juizado especial, as aves, foram encaminhadas, para uma avaliação, de um médico veterinário, o laudo atesta, o bom estado de saúde, das aves, ainda bem, ainda bem, elas pelo menos, estão saudáveis, né, observando, que deveriam ser encaminhadas, para um local seguro, não podendo ser soltos, na natureza, acontece, que esses animais, quando eles estão, quando eles são mantidos, em cativeiro, eles já não conseguem, sobreviver realmente, na natureza, eles precisam, de uma adaptação, e quando muito, eles precisam, realmente, continuarem em cativeiro, em algum zoológico, em algum, enfim, alguma, algum meio, que é encontrado, realmente, para que eles sobrevivam, a mulher, mulher, ela foi autuada, e deve pagar, uma multa, no valor, de 1794 reais, e 18 centavos, mas, dá uma dó, viu, dá dó mesmo, desses animais, que, irracionais, que são, ali, estão presos, né, poderiam estar, aí, livres, leves e soltos, lindos, animaizinhos, essas aves, e essa multa, de 1794 reais, não é nada linda, não, viu, mas, ainda assim, é importante, a gente ressaltar, a questão das denúncias, que são feitas, né, em todos os aspectos, quando a gente fala em denúncia, muitas vezes, a gente pensa, apenas na questão, de drogas, alguma suspeição, sim, você deve fazer, essas denúncias, mas, existem vários tipos, de denúncias, que você pode, e deve realizar, um homem suspeito, de cometer roubos, em Andradas, e região, ele foi preso, por meio de uma parceria, da polícia militar, andradense, com a PM de Guarulhos, no estado de São Paulo, viu, muito interessante, também, esse trabalho, essa integração, entre as autoridades, em nível estadual, né, ou seja, Minas, São Paulo, o foragido da justiça, vinha sendo monitorado, pela polícia, os militares, de Andradas, realizaram, um levantamento, sobre roubos, ocorridos, na cidade, e municípios, vizinhos, identificaram, como suspeito, e mentor, dos delitos, este indivíduo, viu, de posse, das informações, a justiça, expediu, um mandado, de prisão, preventiva, em desfavor, do criminoso, repassado a PM, na última segunda-feira, ao receber o mandado, a polícia, de Andradas, informou a PM, da cidade de Guarulhos, que também, mantinha a vigilância do autor, ao saber do mandado, de prisão, os militares paulistas, conseguiram, efetuar a prisão, do criminoso, muito bom mesmo, viu, um trabalho, de integração mesmo, entre, as autoridades, andradenses, e também, lá de Guarulhos, é sempre importante, inclusive, aqui em Postos de Caldas, principalmente, a Polícia Civil, tem executado, várias operações, que contam, com esse apoio, com esta, contribuição, de outras unidades, aqui de nossa, região, e também, em nível nacional, viu, em outros estados, e tudo, isso aí, deve haver, e tem sucesso, sucesso, parabéns, tanto para, as autoridades, de Andradas, quanto de Guarulhos, que prestaram, este apoio, e conseguiram, chegar à prisão, deste, que era, o mentor, de vários roubos, e crimes, ocorridos, não só em Andradas, mas em toda a nossa região, vamos de recado, só aqui, no Magazine Luiza, da CIS Figueiredo, com o Prefeito Thiago, ali no cruzamento, viu, você encontra, as melhores promoções, da semana, linha completa, de eletrônicos, eletrodomésticos, e móveis, para deixar, a sua casa linda, e equipar, olha que beleza, as geladeiras, novas para você, equipar, a sua residência, celulares, uma televisão nova, viu, vale muito a pena, e o preço de primeira, viu, olha lá, um conjunto lindo, desse de sofás, você passa por lá, adquire ainda, o seu cartão Luiza, lembrando, que é só, na loja da CIS Figueiredo, com a Prefeito Chagas, ali no cruzamento, hein, você que está vendo, aí na TV, maravilhoso, viu, o Assis Figueiredo, com o Prefeito Chagas, Magazine Luiza, é a sua chance, viu, de renovar, o seu estoque, na sua residência, deixar ainda melhor, o seu bem-estar, a sua, o seu lado oscilar, ó, criminosos furtaram, uma TV, de 32 polegadas, de um sítio, em Campestre, na noite de ontem, para a Polícia Militar, a vítima, um homem de 50 anos, ele relatou, que saiu do sítio dele, no período da manhã, e que ao retornar, por volta das 6 horas, se deparou, com uma das janelas, do quarto, quebrada, e ele constatou, que a TV, havia sido levada, viu, ainda, segundo a vítima, havia vários objetos, pessoais, como documentos, cartões bancários, além de mais itens, na residência, mas que não foram levados, a Polícia Militar, realizou um intenso rastreamento, nas imediações, mas o suspeito, não foi encontrado, nem a TV, recuperada, viu, infelizmente, para acontecer, uma situação dessa, já estão de olho, e já observaram, que havia ali, um objeto de valor, uma televisão, neste caso, e aproveitaram, de um momento ali, de vulnerabilidade, para conseguir fazer, executar este crime, executar, esta situação, ocorrida aqui, em nossa região, e principalmente, quando a gente fala, um pouco também, sobre a questão de, sítios, zona rural, muitos crimes, e antigamente, era pacato mesmo, não existia, essa coisa de crime, de roubo, de assalto, de furto, mas hoje, assim como, na área urbana, tem acontecido, muito na área rural, pessoal, agentes penitenciários, do presídio, de Botelhos, encontraram, na tarde de ontem, um celular, dentro de um buraco, na parede, da cela 5, da unidade prisional, de acordo, com a polícia militar, durante o procedimento, de revista, na cela 5, foi encontrado, o buraco, na cela, coberto por uma massa, feita de sabão, isso que eu ia falar, viu, eles são muito engenhosos, e muitos, que estão presos hoje, são extremamente engenhosos, porque conseguiram fazer uma massa aí, a base de sabão, para poder tapar um buraco, que estava justamente na cela 5, ao abrir o buraco, utilizando um canivete, foi encontrado, um aparelho celular, enrolado em uma sacola, juntamente com um carregador, e uma bateria, o dono do material, um reeducando, de 21 anos, assumiu ser proprietário, do aparelho telefônico, e dos acessórios, o material foi encaminhado, à delegacia da polícia civil, e eles se utilizam de tudo, de tudo mesmo, viu gente, tudo mesmo, conseguem fazer um buraco, na parede, já é algo, assim, como que eles conseguem, fazer um buraco, acontece que muitos presídios, estão aí, com a sua condição, estrutural, já muito, já muito, deteriorada, então, existe essa facilidade, uma trinca, que eles vão abrindo, 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 quando agente penitenciário, que é já um problema, da nossa, da nossa região, porque são poucos agentes, para muitos presos, e aí, eles, por algum momento, que eles não conseguem, ficar o tempo inteiro, olhando para todas as celas, eles aproveitam, para esconder, esse material, que é, consegue entrar, nos presídios, e pensa bem, conseguiu esconder, com uma massa, feita a base de sabão, eles colocam, essa massa, feita a base de sabão, jogam terra, na parede, para justamente, poder camuflar, fica da mesma cor, ali, fica da mesma cor, você não vai, você passa, olha, ali, é porque os agentes, também são competentes, sabem, como que são feitos, esses procedimentos, às vezes, eles passam, até a mão, na parede, para ver, se não tem, nenhum lugar, ali, que pode haver, esse fundo falso, propriamente, esse buraco, que foi detectado, e tem que continuar, nessa revista, em todas as celas, aqui em Poço, nessa semana, nós tivemos um caso, parecido também, onde celulares, foram encontrados, vocês pediram, e a Piscina e Conforto, prorrogou, a data do sorteio, da mesa de carteado, então, corra para a loja, deixe a sua piscina, saudável, durante o inverno, e ainda ganhe um cupom, para o sorteio, a cada 100 reais, em compras, viu, Piscina e Conforto, em dois endereços, tem na Avenida José Remedio Prezi, 99, e tem também, na Avenida João Pinheiro, 452, telefone, é o 3537123801, e o diz que entrega, que é o 35984035736, siga também, nosso Instagram, pelo arroba, piscina e conforto, Poços, é isso aí, aqui, no plantão, 47, Piscina e Conforto, o corpo de bombeiros, capturou, mais um gambá, ô gamazara, está tudo solto, aí, viu, na zona oeste, de Poços de Caldas, na manhã, de hoje, de acordo com os bombeiros, o gambá, ele estava no canto, de um barracão, localizado, a rua Comandante Ari Lopes Buono, no bairro Marçal Santos, os militares, realizaram a captura, utilizando uma pinça, né, em seguida, o gambá, ele foi solto, em uma mata, que é o habitat natural, dele, longe das residências, hein gambazinho, tá feia a coisa, viu, pra todo lado, eles estão, é, causando aí, viu, e mais uma situação, é interessante, eu quero um dia acompanhar, viu, o atendimento do Corpo de Bombeiros, pra ver como que é feito, não deve ser fácil não, o bichinho é arisco, viu, o bichinho é rápido, por isso os bombeiros, tem que ter, tem que ter a manha ali, pra conseguir realmente, fazer a captura, sem machucar o animal, e depois, a soltura, no local adequado, sem riscos, para o animal, e sem risco também, para os seres humanos, teve um outro, atendimento, outro resgate, feito pelo Corpo de Bombeiros, viu, o Corpo de Bombeiros, resgatou um filhote, de gatinho, ele que estava preso, no motor de um veículo, olha, meu Deus do céu, o que você foi fazer lá, viu, é que, o que acontece, o animalzinho, ele quer o lugar quente, ainda mais nesse frio, para o carro, ele vê, o motor está quente, tal, ele ó, já sobe para o motor, mas depois, para atirar, olha o risco, viu, às vezes liga o motor ali, dá um problema danado, viu, isso aí aconteceu aqui, no Jardim dos Estados, bem próximo ao centro, né, ontem à noite, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o Felino, ele estava no motor do veículo, filhotinho pequenininho, um modelo Fiesta, que estava estacionado, a rua Oliveira, foi necessário o uso, de equipamento individual, né, EPI, e os militares, retiraram com facilidade, este gatito, no local, em que foi deixado, o gatinho, rapidamente, apareceu a mãe nele, olha que bonitinho, pensa bem, o filhote foi dar um rolê, ficou com frio, entrou no motor do carro, a mãe estava desesperada, quando vê, os bombeiros soltaram ali, logo, a mamãe dele apareceu ali, e continuou para fazer a amamentação dele, viu, então, estava com fome, estava com frio, a mãe estava desesperada, e o bombeiro salvou a pátria, mais uma vez, dos nossos animais aqui, de Poços de Caldas, que estão causando mesmo, para tudo quanto é lado, viu, olha, a Mari, corretora de imóveis, há mais de cinco anos, no mercado imobiliário de Poços, e da região, tem o compromisso de realizar sonhos, residencial, Manacá da Serra, em lugar nobre, com linda arquitetura, a partir de 147 mil reais, em construção, financiamento direto, com a construtora, sem juros, e sem burocracia, também, Parque das Orquídeas, no Jardim das Azaleias, bairro nobre da cidade, também, em 134 mil e 900 reais, financiamento direto, com a construtora, sem juros, Parque das Orquídeas, e tem também, o estúdio New Lab, é uma oportunidade, de investimento, inclusive, localizado no bairro, Centrevilli, próximo a PUC Minas, a partir de 146 mil e 900 reais, imóveis, a partir de 90 mil, para investimento, então, visite o site, www.mareferreira.com.br, imóveis, a partir de 90 mil reais, e entre em contato, pelo nosso WhatsApp, que está na tela, 359-991-22657, 991-22657, é a oportunidade, que você tem, de ficar de casa nova, de AP novo, ou de fazer um investimento, tão sonhado. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou as perguntas, que serão respondidas, no Censo 2020, o questionário básico, tem 26 perguntas, e o IBGE, também divulgou, o questionário de amostragem, que é um questionário maior, com 76 perguntas, que será aplicado, em 10% dos municípios brasileiros, os questionários, eles vão ser testados, pelo IBGE, no Censo Experimental, que deverá ser realizado, entre setembro, e novembro, aqui em Poços. E vale lembrar, que o questionário básico, a ser aplicado, em cerca de 71 milhões, de domicílios brasileiros, conta com nove blocos, subdivididos em 26 questões, sendo que, a última, já prevista, não havia sido computada, anteriormente, pois não exige, uma resposta do informante. Já o questionário da amostra, mais detalhado, tem 17 blocos, subdivididos em 76 questões, viu? Então, é interessante a gente saber, que esse processo, esse censo experimental, que será realizado, aqui em nossa posse de caudas, viu? Algo exclusivo, inédito, aí a ser realizado, também, para que depois, ele seja aplicado, em âmbito nacional. E até uma informação interessante, na próxima semana, inclusive, deve haver uma visita, aqui, em nossa cidade, por parte dessa coordenação, do IBGE, coordenadores que virão, da central, para poder fazer essa análise, de todos também, os funcionários, que vão trabalhar, nesse período, esse período também, de aplicabilidade, até novembro, nós teremos essa aplicação, completa, né? Então, e é muito importante, viu? Até nessas imagens, aí, que a gente está vendo, é interessante a gente ressaltar, o colete, da pessoa, do IBGE, né? Esse aparelho celular, que já é um aparelho próprio, que vem com essa capinha azul, e tudo mais, vem uma canetinha do lado, porque muita gente, isso já aconteceu, em âmbito nacional, aproveitam, né? Para cometer crimes, aproveitam, para aplicar golpes, e a gente já vem, para alertar, ó, o colete ali, com o IBGE, escrito atrás, um crachá, também, todo do IBGE, tudo certo, para você não se confundir, hein, pessoal? Então, é lógico que quando começar tudo isso, nós faremos outras matérias aqui, para repercutir, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo realmente, desse cadastro nacional, que acontecerá também, aqui, em impostos de caudas, deste censo experimental, hein? Um censo experimental, que será aplicado, posteriormente, também, em todo o país. Olha, gente, desde que o alambrado, esse caso, ó, é complicado, viu? Sabe aquele alambrado, que fica ao entorno da represa Saturnino de Brito? Pois é, muita gente que passa por ali, sabe do que eu estou falando, ele está completamente arrebentado, e teve, inclusive, uma parte que foi removida, né, e existem vários empresários e frequentadores, até de um restaurante localizado ali, às margens da represa, que estão enfrentando vários problemas com a falta de segurança. O que acontece? Além dessa falta de segurança, para esse comércio, mas também para próprios motoristas, é claro, a gente não quer torcer para que ocorra nenhum acidente, mas está completamente vazado ali, está muito feia a situação. A Letícia esteve por lá, junto ao repórter cinematográfico Juliano Marquezine, e nós vamos conferir de perto todos esses detalhes. Fala, Letícia! Exatamente, Galo, uma situação que vem se arrastando aqui na represa Saturnino de Brito. Vocês vão ver, pelas imagens do cinegrafista Juliano Marquezine, que esse alambrado, parte desse alambrado que está aqui, ele deveria ir até o final da represa, que fica próximo à Avenida Vereador Edmundo Cardilo. Mas foi retirado, segundo o comerciante aqui do local, pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto, e nada colocaram, né, para suprir essa falta aqui. E o que acontece? Muitas pessoas têm entrado no restaurante, causando prejuízo e transtornos para o comerciante. A gente pediu para fazer guarda-reio aqui. Mesmo não sendo da ossada da prefeitura, a prefeitura com boa intenção veio e colocou para a gente aqui. Só que depois veio do departamento de água, arrancou um pouco da cerca, que já estava um pouco destruída, que não é da ossada da gente arrumar, e depois não consertou mais o que está causando. O pessoal está entrando direto no restaurante, destruindo tudo lá dentro, e ninguém tomou providência. E a gente já cansou de ir atrás, não da prefeitura, mas sim do departamento, para vir consertar, e só arrancaram e deixar aberto, e não voltaram para consertar. A Secretaria de Obras colocou esse guarde-rei aqui, o que evitou boa parte dos acidentes, mas ainda fica a sensação de insegurança contra furtos no local. Totalmente seguro, porque qualquer um pode entrar no restaurante, pegar, roubar o que tiver roubado, porque à noite a gente não trabalha, tá, então é complicado, eu não sei aonde mais recorrer. Eu sei que a prefeitura fez, teve uma boa atenção, colocou o guarde-rei, veio e consertou, que nem da ossada deles são, mas agora o departamento municipal, eu só desejo aqui, veio, arrancou o restante, não veio consertar, o que devia ser feito aqui, era consertar o alambrado. Nós conversamos com a assessoria do departamento municipal de água e esgoto, que explicou esse termo firmado junto ao DME. Lá atrás, a Repressa Antônio de Brito pertencia à prefeitura, por volta, eu não tenho um termo, a data exata, mas em 98, 99, eu acredito, foi, o DME adquiriu da prefeitura a Repressa Antônio de Brito. Quando foi agora recentemente, em 2015, houve um termo de sessão entre o DMAI e o DME. Então, o DMAI passou a ser responsável até meses atrás pela Represa. E o que aconteceu? Agora, recentemente, o DMAI está devolvendo, vamos dizer, como se você alugasse um imóvel durante um tempo e tivesse que devolver. Na devolução, o DMAI está fazendo uma série de obras para justamente entregar o imóvel, entre aspas, a Represa, de uma forma, claro que, com questões de segurança, de higiene, etc., que justamente, naquele espaço onde justamente muitos carros têm problemas de acidentes e tal, alambrado, né? Então, o DMAI está fazendo essas obras, vai fazer novamente essas obras agora para devolver em condições ideais para o DME, a Repressa Antônio de Brito. Tá aí, então, nessa situação é realmente complicada, muito além da questão até da insegurança, nós temos informações até mesmo que pessoas em situação, moradores em situação de rua moram ali dentro, existem umas casinhas ali também da Represa, então, de fato, tem que ser feito esse trabalho, né? Agradecendo aí ao representante do departamento também ter dado esse depoimento para nós. Nós conversamos, inclusive, com a Secretaria Municipal de Obras, que confirmou que hoje não existe essa responsabilidade por parte da Prefeitura, conversamos com o DME, a diretoria preferiu não se pronunciar presencialmente ao caso, mas que existe realmente esse termo de sessão e que agora a responsabilidade do DEMAI, e o DEMAI explica que, inclusive, já está numa fase de licitação para recolocação desse alambrado, né? Esse alambrado que será recolocado, que trará mais segurança em vários aspectos, tanto para comerciantes, quanto, principalmente, eu acho também, nesse caso, a questão de que acidentes que podem acontecer, né? Como eu disse, a gente não quer ter que aconteça nenhum acidente, não queremos ver nenhum acidente, mas é um local que muita gente passa com velocidade, e se ali você perde o controle da direção, vai cair diretaço dentro da represa, porque o alambrado que era colocado ali, e também, lembrando, que esse alambrado era colocado para evitar que pessoas adentrassem em um espaço público, né? Um espaço que hoje é utilizado por órgãos públicos, né? Pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto, pelo DME, e não é para entrar ali, né? Aí é até irônico, viu? Para você que já passou a pé ali, você sabe, tem uma pontezinha da Saturnino que tem um baita de um cadeado, desse tamanho cadeado assim, aí do lado está tudo arrebentado alambrado, então você pega lá, faz assim, passa debaixo alambrado e entra lá para dar uma voltinha, isso é um absurdo, gente, não pode, então nós vamos aguardar, como foi dito também pelo representante do DMAI, e será feito, serão feitas essas obras, essas obras serão, realinharão ali todo esse trabalho, né? Em questão dos alambrados e tudo mais, e que já foi feito, já tem empresa contratada para fazer isso, a gente aguarda também para que não aconteça um acidente grave, aquilo que a gente fala, viu gente? Tem que prevenir até nisso, tem que prevenir até nisso, para pessoas que entram ali para acontecer um acidente, pessoa cair dentro da repressão, Deus me livre, gente, Deus me livre, viu? Olha só, plantonista, recado para você da drogaria americana, você já sabe que a drogaria americana é a rede de farmácia do seu jeito e tem descontos imbatíveis, e agora com a novidade, tem entregas em toda a cidade, os pedidos que você pode fazer pelo 3714-8363, 3714-8363, a taxa de entrega é de apenas R$ 5,00, então você tem preços muito acessíveis, barataços, e além disso você ainda tem esse acesso em todas as regiões, Francisco Salles, Remígio Prezi, Assis Figueiredo, João Pinheiro, liga lá, 3714-8363, drogaria americana, esta que é a rede de farmácia do seu jeito, hein? Ó, vamos conferir aí algumas das participações, o pessoal que está mandando aquele salve para nós, vamos ver o Miguel, boa noite Luiz, manda um abraço para nós aqui da Zona Sul, estamos sempre de plantão, Zona Sul tem muitos amigos por lá, hein? Valeu Miguelzão, muito obrigado pela participação, hein? Temos mais a Sônia, boa noite, estou de plantão aqui no Country Club, Zona Oeste da cidade, valeu hein Sônia, muito obrigado pela audiência, a companhia de sempre, e também o Reinaldo mandou aquele salve, boa noite, eu e minha mãe Maria Aparecida estamos de plantão, hein? vamos para o nosso intervalo, é rápido, a gente volta daqui a pouquinho aqui com o Plantão 47, não sai daí não! Voltamos em Plantão 47, nesta quarta-feira, estamos ao vivo, estamos de plantão, aqui na nossa TV Play, emissora do Grupo CIOF de Comunicação, seja você também nosso parceiro, hein? só na Larchop, acabamentos você encontra as melhores marcas do Brasil, com os menores preços da região, porcelanatos, revestimentos, louças, metais, esquadrias e gabinetes, além de uma equipe de consultores e arquitetas altamente capacitados, hein? Vê-nos fazer uma visita, Larchop, Rede Geminas, a marca da construção, onde a inspiração e o bom gosto se transformam em soluções, em acabamentos. Larchop fica na Avenida Vereadora Edmundo Cardino, número 36, no bairro Cascatinho, tenho certeza que você sabe onde que é, hein? Aqui em nossa posta de caldas, telefone, tá na tela 3712, 5 mil, qualquer dúvida, entre em contato, depois você vai lá, que eu tenho certeza que vai dar negócio, viu? Melhores condições, preços, atendimento especial, da Larchop, Rede Geminas. Vamos ao nosso Cubo Misterioso, o Cubo tá por aqui, ó, você lembra do nosso Cubo Misterioso, temos várias dicas, viu? A dica da semana é essa que tá aqui na tela, viu? normalmente é colorido, o nosso, o nosso objeto que estará aqui no Cubo Misterioso, normalmente é colorido, a primeira dica foi, tem mais de uma utilidade, a segunda dica foi, uma das utilidades é a decoração, e agora a terceira dica é exatamente esta aqui, viu? Normalmente é colorido, já sabe? Tô na dúvida aqui ainda, viu? Não sei o que tem dentro do Cubo Misterioso, mas você pode saber, e se você souber, manda pra nós, manda pra nós o nosso WhatsApp, põe na tela aqui, Querubini, põe pra nós aqui, 999273591, 99273591, você manda aquela mensagem de texto, fala o que tem aqui dentro do nosso Cubo Misterioso, e aí você poderá levar 150 reais, porque é cumulativo, conforme vão passando as semanas, ninguém acerta, nós vamos acumulando, aumentando o cash pra você, plantonista. Ó, o pátio credenciado do DETRAN está mudando de endereço, desde setembro de 2018, o autosocorro Coelho e Azevedo é o responsável para abrigar os veículos apreendidos pela Polícia Militar. O pátio credenciado pelo DETRAN funcionou durante muito tempo no bairro Véu das Noivas, próximo ali ao poliesportivo Arthur de Menonça Chaves, porém, há cerca de 15 dias, os veículos foram levados para o depósito no Distrito Industrial, e na tarde de hoje, nossa equipe de produção entrou em contato com o responsável pelo autosocorro, Anderson Figueiredo de Souza, que relatou que o pátio credenciado está mudando de endereço, e vai funcionar na Avenida Venceslau Brás, zona leste do município, em uma área de 11 mil metros quadrados. Anderson relatou ainda que atualmente o pátio abriga 800 carros, e terá capacidade para abrigar 2 mil veículos. O novo espaço vai ser coberto, uma forma de manter os veículos em um bom estado de conservação, até mesmo para futuros leilões a serem realizados, certo? A DMR recebeu a Auditoria de Recertificação da NBR ISO 9001 e NBR ISO 1002, realizada pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Porém, os trabalhos iniciaram muito antes, e as tarefas e atividades de análise e preparação da alta direção, planejamento estratégico, distribuição, recursos humanos, suprimentos, serviços especiais, TI comercial, laboratórios, projetos e suprimentos, além de ouvidoria. A NBR ISO 9001 é uma norma de padronização para um determinado serviço ou produto. O certificado da DME possui reconhecimento internacional pela IKINET, da International Certification Network. Então nós temos aí esse trabalho desenvolvido pelo departamento, temos funcionários muito competentes na autarquia aqui em nossa cidade, o Departamento Municipal de Eletricidade, com ainda essa recertificação. A Ótica Contato está com uma promoção imperdível, agora na compra de uma armação, ganhe suas lentes monofocais, visão simples. É isso mesmo, hein? Comprou ou ganhou, não tem dessa de sorteio não, viu? Se você comprar, você leva na hora a sua lente monofocal, hein? Para mais informações, consulte o regulamento lá na loja. Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação, de atender bem pelo menor preço. Fica na Avenida Francisco Salles, número 256, telefone 353721-5043, Avenida Francisco Salles, 256. Estou precisando ir lá, hein? Vou dar um pulinho lá na Ótica Contato para dar um trato, viu? Para trocar minha armação, para colocar aí uma lente, já que é comprou, ganhou, hein? No momento você já ganha tudo isso. A gincana interescolar Copergore já arrecadou, sabe quanto? Mais de 3.700 litros de óleo, viu? Apenas nos dois primeiros meses da competição. A gincana, ela segue até outubro e visa arrecadar óleo residual, contribuindo com o meio ambiente e promovendo a educação ambiental, além de colaborar ainda com as festividades de formatura dos estudantes do nono ano do Ensino Fundamental II. Ao final da iniciativa, a Copergore fará o pagamento de 60 centavos por litro de óleo coletado e o dinheiro recebido será destinado às festividades de formatura dos nonos anos de cada uma das 20 escolas participantes. Olha que interessante, viu? Muito legal, viu? Além disso, a escola que coletar a maior quantidade de óleo vai receber um cheque no valor de mil reais para os estudantes formandos e uma TV 32 polegadas para a unidade. Já a escola que ficar em segundo lugar receberá ainda 500 reais e a terceira colocada vai receber 300 reais. Então, uma campanha muito interessante sendo realizada, sendo desenvolvida exatamente para incentivar até mesmo a importância dessa reciclagem com esse óleo residual. A Escola Municipal José Rafael Santos Neto desenvolve o projeto Grandes Autores, Grandes Obras. O objetivo do projeto é unir diversas linguagens artísticas para incentivar a leitura. E nessa segunda edição foram trabalhadas 16 obras de diversos gêneros, além da obra poética de Vinícius de Moraes. O projeto envolve os 850 alunos da unidade do Ensino Fundamental I e II e teve início em abril deste ano. Olha que legal, hein, gente? Muito legal mesmo, viu? Um trabalho desenvolvido aí com a criançada. Aprendem brincando. Grandes autores, grandes obras. Eu acho que essas atividades lúdicas, elas são muito importantes e são marcantes para a vida deles. Eu tenho certeza que toda essa molecadinha aí vai lembrar disso aí e não vai se esquecer até mesmo de todo esse conhecimento que elas estão absorvendo é sempre muito legal, viu? São atividades diferentes, práticas, né? Isso aí com toda certeza podem trazer um diferencial na vida dessa criançada e daqui pra frente com certeza também vai contribuir e muito para o aprendizado deles, viu? Um simples teatro e tal, aparentemente também que era desenvolvido aí, é divisor de águas, viu? Pra eles aprenderem e sem querer eles vão saber o que eles estão fazendo, sem querer eles vão aprender cada vez mais. A Superseg é uma empresa genuinamente poços caldense que atua há 10 anos no mercado de segurança e automação e oferece monitoramento 24 horas e você pode acompanhar pelo celular, hein? A Superseg também tem cercas elétricas, câmeras, alarmes, informática de redes, automatização de portões, interfones, sensores e tudo o que você precisa pra deixar segura a sua residência ou empresa. Então faça um orçamento com a Superseg. O telefone é muito fácil, ó. 353712-3807, tá aí na tela, anota aí. Ou então o WhatsApp, que é o 998536119. Mande a sua mensagem ou então acesse o www.superseg.com.br. E neste mês estamos vivendo a campanha Júlio Amarelo, que alerta para a prevenção de hepatites virais. Dia 28 de julho é celebrado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam que no Brasil mais de 70% das mortes por hepatites são decorrentes da hepatite C, seguido pela hepatite B com 21,8%, viu? E a hepatite A vem logo em seguida aí com 1,7%. Então visando reduzir os índices no início do ano, foi instituído no país o Júlio Amarelo. A Lei 13.802, sancionada, prevê que o mês seja voltado para a luta contra as hepatites virais e é muito importante, viu? Muito importante mesmo esse trabalho desempenhado, desenvolvido, inclusive essa forma também utilizando as cores com os meses, né? Que começou lá atrás com outubro rosa, hoje temos novembro azul, dezembro laranja, agora julho amarelo, maio, enfim, tem tudo quanto é mês aí com as cores, viu? E essa conscientização que é feita também quanto às hepatites virais é muito interessante. Olha, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Postos de Caldas e Região deflagrou o estado de greve por tempo indeterminado e na tarde de hoje os representantes do sindicato se reuniram com funcionários da Santa Casa para uma nova reunião. O superintendente da Santa Casa, Azer Elias Zenun Junqueira, que está em Brasília nessa semana, ele se manifestou sobre a continuidade da deflagração da greve. Nós fizemos uma matéria exatamente sobre o tema e a Letícia Fagundes chega com os detalhes. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Postos de Caldas e Região realizou um encontro para discutir o estado de greve que o Hospital Santa Casa de Postos de Caldas está realizando. Outros sindicatos vieram aqui apoiar os funcionários durante esse período. O objetivo de hoje é a gente dar continuidade naquela fase que a gente está em estado de greve. Os funcionários ainda não tiveram uma resposta positiva com relação à reivindicação que foi pedido à instituição da Santa Casa. Então hoje a gente está mais movimentando, mais um pouco, pedindo, solicitando ajuda, porque os funcionários hoje, a quantidade que tem de funcionários, a gente não pede em nome de alguns funcionários, mas em nome de todos os funcionários que pertencem à saúde, que trabalham as suas 24 horas em prol da saúde do próximo. Os funcionários reivindicam um ajuste salarial de 5,06% de acordo com o índice da inflação. Esse reajuste também vale para o Vale Alimentação. O aumento é desde fevereiro, mas o salário nosso está defasado já há uns... desde 2014 está defasado. Hoje um técnico de enfermagem da Santa Casa ganha em torno de 1,220, né? A população acho que nem sabe o valor exato que um técnico de enfermagem ganha, né? Enfermeiro deve estar em torno de 2,300, né? Tem faculdade, né? São pós-graduados. E a gente está nessa luta porque a gente está ganhando praticamente salário mínimo. E o que a gente está pedindo não é muito, né? A gente está lutando aí por 5%. De preto, os funcionários da Santa Casa realizaram uma passeata em protesto até a fachada da instituição. A gente espera que haja um entendimento da parte devido que há muito tempo, há muitos anos, a gente vem esperando isso e a compreensão de todos os funcionários durante esse tempo todo. Então é um momento que a gente não tem condição mais de manter dessa forma que está. E a gente espera essa compreensão, né? A gente está mantendo esse estado de greve e hoje nós estamos em preto em protesto ao estado que a gente está passando. Então a gente espera ter uma resposta boa da Santa Casa, a qual até agora no momento não se manifesta. A gente quer que a população fique sabendo que a gente está de luto. Por quê? A gente quer uma valorização, né? A gente não somos valorizados, né? Então é por isso que a gente luta. A gente não quer nada mais que nossos direitos, né? E é isso que a gente hoje estamos aqui, representando todo da Santa Casa, os funcionários, e para que a gente tenha uma melhor resposta, né? Porque a gente só não quer, tipo assim, como está, né? Eles oferecendo só 2% e pronto, acabou. Não é assim, né? A gente quer uma valorização. O advogado do sindicato fala sobre esse estado de greve que os funcionários estão realizando na instituição e caso não saia uma decisão ou algum acordo sobre o salário, como será a greve. Então caso insista na recusa de se negociar qualquer valor, qualquer valor, nós vamos começar a estudar junto com os funcionários, né? A possibilidade de alguns setores que não são imprescindíveis de realmente efetuar uma paralisação, aí sim suspensão de atividades. Setores que não são essenciais, eletivos. O superintendente da Santa Casa, que está em viagem, conversou com a nossa produção e disse que apesar do estado de greve, os atendimentos estão acontecendo normalmente. Os serviços ofertados pela Santa Casa continuam funcionando normalmente. Todos os funcionários estão trabalhando. Até o presente momento não existe greve. É apenas promessas e nós consideramos e acreditamos que todos os funcionários vão continuar trabalhando, uma vez que eles sabem das dificuldades que o hospital passa e pelas dificuldades financeiras. Então nós achamos justo e concordamos o pedido e a reivindicação de reajustes é normal, é um direito do trabalhador. A Zera explicou se existe alguma penalização para os funcionários grevistas e falou sobre como estão acontecendo as negociações. Os funcionários jamais serão penalizados. Todos os funcionários sabem dos seus direitos, aqueles que não sabem procuram, o sindicato orienta e nós jamais, nós somos democratas, nós sempre trabalhamos sempre com o diálogo. E tanto que eu trabalho de portas abertas. Imagens, Juliano Marquezine, Letícia Fagundes para o plantão. É isso aí, pensou em agilidade para suas impressões, manutenção e tudo mais? Você que está aí conosco em manutenção de computadores, impressoras, recargas, vendas de cartuchos. A sua solução está na Poços Print, recargas expressas e feitas na hora, viu? Cuidamos da manutenção do seu equipamento, oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica. Tudo para o seu conforto e segurança. Entrega grátis em Poços, ligue 3713-6561 ou peça pelo WhatsApp. Telefone 997004235, Poços Print, fica na rua Prefeito Chagas, número 305. Está dado o recado para você, hein? Ó, nós vamos para mais um intervalo bem rápido aqui no Plantão 47. A gente volta logo em seguida, viu? Esquece não, estamos de plantão. Voltamos com o Plantão e eu vou dar uma dica sensacional para você que está com problemas com impermeabilização, filtração, umidade e mofo. O doutor em filtração tem a solução. Rapidez, limpeza e praticidade. Essas são as principais características dos serviços do doutor em filtração. E ainda em, com cinco anos de garantia, utilizando método inovador e produtos com nanotecnologia que penetram nas superfícies, isolando e prevenindo com relação à umidade e à infiltração. Ligue 35998971616. Fala lá com o Luciano, viu? Conversa com o Luciano e solicite seu orçamento sem compromisso. Doutor Infiltração, aqui parceiro também do Plantão 47. Olha só, gente, a 25ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Postos de Caldas, abre as portas para a realização de duas palestras gratuitas, que serão realizadas na próxima quinta-feira. Dois especialistas vão palestrar sobre o tema Prerrogativas na Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos aos detalhes com a Letícia? Chega mais, Letícia, aqui no Plantão. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, de Postos de Caldas, vai realizar na próxima quinta-feira duas palestras gratuitas que fazem parte do seminário que está sendo realizado pela instituição. E quem vai trazer mais informações para a gente é o presidente da OAB de Postos de Caldas, o Otacílio Andreata. Otacílio, fala para a gente, que temas dessas palestras irão abordar? Bom dia, Letícia. As palestras vão abordar um tema sobre a valorização e a defesa das prerrogativas da advocacia, que, na verdade, é algo inerente ao exercício da profissão do advogado, que consiste nos direitos básicos que o advogado tem perante os tribunais, as autoridades públicas de uma forma geral, que inclui a delegacia, enfim, outros ambientes em que o advogado exerce sua profissão. Então, a nossa ideia é conscientizar o advogado sobre o valor das prerrogativas, a importância de conhecer os seus direitos para poder exercê-los plenamente junto aos tribunais. E quem serão os palestrantes? Nós teremos como palestrante dois convidados de Belo Horizonte, o doutor Raimundo Cândido Neto, que é diretor-geral de coordenação das subsessões, e o doutor Bruno Cândido, que é coordenador-geral de prerrogativas da OAB de Minas e membro da Comissão de Defesa das Prerrogativas da OAB Federal, lá em Brasília. Então, sem dúvida que são pessoas bastante experientes, que têm muito a contribuir com a valorização da advocacia. Doutora Tassili, qual a importância do seminário para o público-alvo, que são os advogados, e para a população tomar conhecimento? A importância é aquilo que nós estávamos comentando. É muito importante o advogado conhecer os seus próprios direitos para poder prevalecer a sua opinião, o seu ponto de vista jurídico, para que ele seja respeitado no exercício da profissão. E, sem dúvida, isso traz, por consecutário, benefícios à população em geral que faz uso do serviço da advocacia. Dessa forma, com um advogado bastante instruído com relação aos seus próprios direitos, ele vai ter melhores condições de defender os interesses dos seus clientes. Quem pode participar? E quantas vagas serão disponibilizadas? São disponibilizadas 180 vagas e o público-alvo em si é a advocacia, mas a inscrição é gratuita e qualquer cidadão que tiver interesse pelo tema será muito bem-vindo ao nosso convidado. E, continuando o seminário, terão outras palestras? Esse seminário é específico da Comissão de Valorização e Defesa das Prerrogativas. Essa semana será só essa palestra, mas nós temos um calendário de eventos ao longo do ano que já previsto para o mês de julho, agosto, setembro, até outubro, dentre os quais nós temos a nossa semana jurídica no mês de agosto, que teremos temas talvez mais interessantes em população em geral, como palestra sobre a reforma previdenciária, por exemplo. E, em setembro, nós estamos prevendo um congresso municipal sobre defesa dos direitos do consumidor e, para outubro, acredito que nós faremos parte de uma semana de estudo sobre defesa da Constituição que será promovida em conjunto com a Câmara Municipal e a Faculdade de Pitágoras. Só repassando, então, o horário das palestras e o local. Isso vai ser dia 4 de julho agora, próxima quinta-feira, às 19h, na sede da OAB, aqui na Rua Rio Grande do Sul. Então, estão todos convidados. Então, é isso. Essas são as informações das palestras que estão sendo realizadas pela OAB de Poços de Caldas. Imagens de Juliano Marquezine, Letícia Fagundes, para o plantão. Legal, Letícia. E a Artipel preparou várias novidades para curtir com você a melhor época do ano. Confira esses produtos para deixar suas férias ainda mais divertidas. Lançamento de agendas e planners de Libra 2020. Caneta e marca-texto apagável, hein? Olha que beleza. Na minha época, não tinha isso aí, não. Era marca-texto, depois já era. Isso aí errou. É só apagar. Caquetes de caneta-pincel New Pen, com 20 unidades por R$ 119,90. E não se esqueça do Volta às Aulas, hein? Que tá chegando. Duas megalojas na Rua Cis 674, Rio de Janeiro 121. E siga nosso Instagram pelo arroba artipelpapelaria. Olha, uma empresa de laticínio de Poços de Caldas promoveu em uma semana uma campanha de arrecadação de agasalhos para este inverno. Para movimentar os funcionários, foi criada um termômetro para a campanha. A ideia foi medir o calor das peças doadas pelos colaboradores de uma forma lúdica, hein? O mascote da empresa distribuiu pulseiras aos funcionários no fim do expediente como forma de lembrar os colaboradores sobre a ação e não se esquecerem de levar a doação. Em uma semana, mais de 1,3 mil peças foram doadas. As peças serão entregues ao abrigo Casa Viva e ao albergue Deus é Caridade amanhã, hein? Legal demais essa ação também desenvolvida. Agora você vai acompanhar as promoções da Sertaneja Eletro com Luiz Felipe Sioffi. Quem aí gosta de promoção? Eu gosto. Então preparei pra você ofertas incríveis que a Casa Sertaneja Eletro traz especialmente pra você. Começando com a queridinha, a panela de pressão mais vendida do Brasil. Panela de pressão 4,5 litros, panelux, apenas R$ 39,90. É oferta pra tremer sua televisão. Temos também pra você que quer comprar um ferro de passar novo, nós temos ferro de passar multilaser por apenas R$ 39,90. Pode bater o oferta melhor da cidade. Temos também pra você que gosta de um produto diferenciado, pra fazer um sanduíche gostoso, sanduicheira multilaser, apenas R$ 49,90. É promoção exclusiva pra você que nos assiste pela TV Plan. E temos também pra você que tá precisando trocar de telefone, telefone Intelbras sem fio com identificador de chamadas Ibina por apenas R$ 99,90. Você é o meu convidado para as ofertas arrasadoras. Aqui na Casa Sertaneja, nós não perdemos negócio. Vem! Muito obrigado e o Plantão 47 fica por aqui, mais uma edição do Plantão 47. Pessoal, muito obrigado pela companhia, pela audiência de sempre. Amanhã a gente volta em mesmo horário de sempre, 7 horas da noite e antes, no Plantão da Tarde, nós estaremos também a partir do meio-dia pra você se atualizar. Tudo que é notícia de Poços de Caldas e região. Depois você confere todas as matérias que foram ao ar também em nossas redes sociais. Uma boa noite a todos. Daqui a pouquinho, o Giro Esportivo, aqui com Luiz Felipe Sioff. Um abraço, até mais. E não esquece não, estamos de Plantão. Valeu! Plantão 47, apoio cultural, oral sim, sua referência em implantes dentários, Alcoa.